Olá seja bem-vindo ao canal Ate Angola meu nome é Abel Pedro Samba vamos aprender a fazer um carregamento direito através do multicastro a seguir vamos ao pagamento pagamento de serviços vamos escolher a opção pretendida nesse caso vou escolher a opção de telecomunicações opção 3 vai vir mais opções e eu vou escolher a primeira opção unitel recarga direita vou selecionar novamente recargas direitas e vou adicionar o que eu pretendo nesse caso vou adicionar o plano mais vou adicionar o meu número e a seguir vou escolher a unidade que eu pretendo escolher a unidade de mil quantas e vai fazer a impressão do recibo e já está além de trazer se inscreva-se atualizado também trouxe mais novidades nos efeitos sonoros não sei se você percebeu mas deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso e se você tem um coração bom deixa o like aí para me ajudar e não se esquece de deixar os créditos lá na descrição do seu vídeo isso é muito importante show conto com você forte abraço tamo junto